Boa noite amigos, começando mais um Bate Base Lives aqui no Instagram do fã clube Bate Base Toda terça a partir das 20h30 a gente vem aqui conversa com colecionadores Pessoal que gosta de tudo isso de Batman, DC Comics, Marvel, a gente vai trazer aqui, a gente vai conversar Tá bom? Vamos ver se o nosso convidado de hoje já está por aqui, vamos chamar ele Hoje vai ser o Anderson, que nós vamos falar com ele aqui, deixa eu ver se ele já chegou aqui Pra gente começar, assim não demora muito, estamos esperando o Anderson Pessoal, lembrando então, toda terça aqui tem o Bate Base Lives das 8h30, 20h30, às 21h O programa Bate Base no ar, que é na 66 Brasil FM, agora mudou, não é mais sexta-feira, tá? Agora o programa é de sábado, das 10h da manhã ao meio-dia E este sábado vai ser com o pessoal colecionador e cosplayer de Power Rangers Vocês não podem perder, hein? O pessoal está entrando aqui Blue Starling, Miguel, Márcio, Fábio Cristófano, ô Fabião Um abraço pra você, meu amigo Ah, Jane, Jane! Beijo pra você, amiga! Cadê o Félix? Cadê o Félix? Olha lá, esperando o pessoal aqui Anderson, hoje é com o Anderson, mais um colecionador, fã de quadrinhos Nós vamos falar com ele, estamos só aguardando ele Vamos ver aqui se ele já está aqui pra gente chamar Aguardando ele, mais alguns instantes Pessoal, lembrando que aqui sempre ocorre delay Aqui sempre tem algum travamento, tá? Então vocês não liguem pra isso Quem não está acostumado, Instagram, ocorre isso mesmo Tá bom? Então vamos recapitular pra quem está chegando Terça-feira é o Batbase Lives aqui, Instagram O programa que era de sexta-feira, o Batbase no ar Foi para sábado Então é sábado, das 10h ao meio-dia Neste sábado, com o pessoal Fã, colecionador e cosplayer de Power Rangers Vocês não podem perder, tá bom? E começamos, fizemos um teste nesse domingo Começamos com o Batbase Sunday Lives Eu, casão E nós vamos convidando o pessoal Vamos ver agora quem vai estar com a gente Nesse domingo, é todo domingo às 19h, tá pessoal? É legal, feito de casa Casão cantando, tocando o teclado Ou a gaita, ele fazendo aquilo lá que vocês vêem Às vezes no programa, tá? E a gente vai falar do que? A gente vai falar de filmes, a gente vai falar de seriados, tá? Então são esses três dias Lembrando vocês Que todos os programas Até esse aqui de Batbase Lives Estão disponíveis no nosso YouTube Pessoal, entra lá no YouTube E vamos lá clicar Seguir A Batbase, tá bom? Vamos lá seguir a Batbase no YouTube Já tá entrando Vamos seguir a Batbase no YouTube Lá vocês vão ver Todos os lançamentos Nós estamos colocando coisa nova Quase todo dia lá No YouTube É só digitar Fã Clube Batbase Ó o Anderson entrando aqui A Rose entrando Rose Beijo pra você, Rose Roberto tá entrando Só aguardando o Anderson conectar aqui Pra gente começar aqui Anderson, cadê você, meu amigo? Quem mais entrando? Senche Já falei do Roberto Só aguardando a conexão do Anderson Que ele já está aqui com a gente Pra gente começar, viu? Não esqueça, pessoal Lá no YouTube Fã Clube Batbase Todos os programas Batbase Lives estão lá Todos os programas Batbase no ar Tem os eventos que a Batbase participou Programas que nós demos entrevista Agora eu estou colocando lá Com o pessoal Aberturas de desenhos E seriados E o Anderson está aí Boa noite, meu amigo Tudo bem? Bat, boa noite Desculpa o atraso Não Aqui não tem problema Aqui a gente tá em casa O pessoal que tá aí Jane Fábio Todo mundo já conhece Já Seja bem-vindo A Batbase Lives, Anderson Obrigado Ô Anderson Fala pro pessoal Que tá aqui Quando que você começou A gostar De quadrinhos Teve um porquê Isso daí? Bom De quadrinhos Assim Eu mais Folhava do que lia Desde criança Mas Sobre o Batman Que é o foco mesmo Eu acabei Acabei tendo Mas Primeiro pela TV Seja pelo desenho Dos super amigos Que passava na Xuxa Já entregando a idade Ou seja Seja aquele desenho Que passava no SBT Também E o seriado Se sentia com o Adam West Também Aham Essas foram As primeiras contadas Ah Que legal isso aí Já que você tocou Eu vou dar um recadinho Anderson Já que você tocou A Rose Félix Que acabou de chegar Olha lá Falando Opa Pro Paroxítona Olha Nós temos Só mais dois programas Este ano Tá Do BatBase no ar O próximo é sábado Agora Que é sobre Power Rangers E no último Do ano Vai ser sobre O seriado Do Batman Meia-meia Tá Olha aí a novidade E vai ter Três Batman Três cosplay de Batman Voltando aqui Pro Anderson Então Anderson Você falou que Os quadrinhos Super amigos O Batman Meia-meia Né Mas qual Por que Que você acha Que você gostou Mais do Batman Bom É meio difícil Explicar Acho que é por causa Da temática Da história dele Da tragédia Que motivou ele A combater o crime Pra evitar Que outras pessoas Outras famílias Sofressem o mesmo destino Que a dele teve E Passar Como solitário Ou não Ele passou a combater o crime Contando com Os conhecimentos Marciais E a tecnologia A favor Também E o apoio Também Seja do Alfred Seja do Robin Você acha Que o que o pessoal Diz De O que ajuda O Batman Eu falo assim Esse pessoal Mais Mimizento Que fala O que ajuda O Batman São os roteiristas Você acredita nisso? É relativo Por causa Que tem ciclos Todo personagem Tem seus ciclos Que as vezes Ele fica em evidência Demais É a saturação E A Warner A DC Investe Muitos Muito merchandising Muitos produtos Em cima dele As vezes Incomoda Muita gente Por um lado É legal Porque Investe Mas Ele é como Um carro-chefe Né? É Que Depende do roteirista Também Porque tem uns Que Tem umas histórias Assim que De linha Principalmente Que Mas Eu acho que Tanto Não só o Batman Qualquer outro herói Tem que ter um roteiro Mas O personagem Tem as suas Características Né? Então Eu acho Quando a pessoa Fala Ai Depende do roteirista Meu Seriado Depende Filme Depende Mas O personagem Se ele já tem Suas características Não vai fugir muito Né? O pessoal Quer ver o que? Quer ver o Batman Lá Apanhar e morrer Né? Então É meio difícil Isso aí Você não acha Anderson? Pois é Mesmo com as Cadaquilhas Básicas De origem E tal Que foram desenvolvidas Nos quadrinhos E até Pegou um pouco Também no início Até do cinema Ele Começou de um jeito E Acabou virando Outra coisa Mas A origem básica Dele está lá E você Que você Começou também Vendo Batman Meia Meia Na TV Que chegou aqui No Brasil Bem depois Né? Chegou na década De 70 80 Ali Você acha Que Você acha Não O que você notou Para você A diferença Desse Batman Meia Meia Até a chegada Do Batman Do Tim Burton Do Michael Keaton Muita diferença Eu não ligava muito Porque eu não levava Na Galhó Porque eu era criança Quando eu passava No SBT Aquele seriado E Primeiro o Batman Era o Batman Não importa Se tinha as anomatopeias Se tinha piadinhas Do Coringa Lá Pulando Saltitando E aí Quando eu vi Aquele filme Do Tim Burton Que acabei vendo Na TV primeiro Foi um Negócio Assim Que Vem Bem legal E outra Para mim O Danny Elfman Fez a trilha Definitiva Do Batman Que até inspirou Também A trilha Do desenho Danny Elfman É um Eu acho Ele um gênio Eu já gostava Dele Com Oingo Boingo Ah Também Certo Então Eu gostava Dele já Com Oingo Boingo Ele fez A trilha sonora Se eu não me engano De Mulher Nota Mil World Science World Science Que é a música Do Angle Boingo Também Então Né E depois De repente Ele vem um baita Regente Compositor Sim Não só Não só Para as trilhas Em geral De heróis Como também Os filmes Do Tim Burton Sejam sombrias Também E outras Né Ele é Do Sam Raimi Ele é Parceirão Do Tim Burton Né É Ele é Parceirão Do Tim Burton Ô Anderson Você Você tem Você tem Algum gibi Algum quadrinho Aí que você Poderia mostrar E falar alguma coisa Para o pessoal Claro Vamos ver aqui Separei uma poção De coisas Por exemplo Tenho aqui A edição especial Dia das Bruxas O Dia das Bruxas Eu gosto muito O primeiro É Do Jeff Loeb Tinsale Que até Ele enfrenta O espantalho Essa história Já leu Essa história aqui? Já Muito interessante Que até Tem um lance Lá Que aparece Uma mulher Na vida Do Bruce E ele Pensa Em largar tudo Mas Né Sempre Colocam isso Né O Bruce Volta e meia Volta e meia Coloca Né Querem Mexer Eu acho ainda Que O Félix Que tá aqui Assistindo Ô Félix Não sei se o Félix Vai concordar Um dos melhores Falando sobre Relacionamento E tentando Tirar ele De ser Batman É lógico Que não ia conseguir Mas foi O filho do demônio Ah sim A Thalia Thalia Sim Sim O pessoal Tá entrando Aqui Oi Pode falar Porque sempre Tem aquele lance Né Daquela Da mulher Gato E tem gente Que achou Que ele ia ficar Com Que ele ia ser Pego Quase foi Pela Era venenosa Ah Mulher Gato Ele pegou Até a Canário Negro E assim vai Ainda tem outras É a Canário Foi naquela Naquela série lá Do Grandes Astros Isso E E você O que mais Que você tem aí Pra mostrar aí Anderson Por exemplo Em Porto Alegre Tem Uma vez por mês Quando não é Interrompido Pra algum feriado Ou a questão Da pandemia Tem a Feira do Gibi No Mercado Público E eu ganhei Lá por 2.000 e 3 4 Eu ganhei A Minissérie Batman Preto e Branco Que saiu Pela Abril Muito bom 1 2 3 E 4 Olha É muito legal Eu gosto Eu gosto Dessas antologias Que tem Histórias curtas Com artistas diferentes Que é outra temática É um experimento E a partir Desse quadrinho Vocês me corrigem Hein pessoal Quem souber aí O Ismael Que tá aí A Rosana chegou Oh Um beijo pra você Vocês me corrigem A partir dos quadrinhos De Batman Black White Foi que começou Começou a coleção Da DC Collectibles DC Direct Das estátuas Batman Black White Não sei Eu só sei que A Panini chegou A republicar A encapadura Tudo junto Sim A Panini E outras Aí né Começaram a fazer Sempre Vários encadernados Né Que até Meio caro Às vezes Né É E o Dessas histórias O Anderson Tem alguma Que você Pode dizer Que mexeu muito Com você É difícil De escolher Porque às vezes Depende do momento Depende do Eu vou Tocar Eu vou Tocar em nomes Aqui Vamos lá A piada mortal Bom Embora não tenha Aqui na coleção A piada mortal Foi bem interessante Aquele lance De criarem Uma origem Para o Coringa Aquela polêmica Sobre Em torno Da Bárbara Cortos Ter baleada E o comissário Torturado Sim Daí agora E eu vou Falar agora E o Cavaleiro Das Trevas Do Frank Miller Eu tenho a edição Aqui de 2002 Que saiu Antes da Abril Perder os direitos Deixa eu ver Que tá embalado Olha Olha Show de bola Isso aí Eu lembro que Abril tinha feito Versões diferentes Da minissérie Quando saiu Essa história Também é bem interessante Influenciou muita coisa Também E foi E antes de ter Essa minissérie Eu cheguei a ler O artigo Que eu achei No livro Da Wizard Brasil Da Globo Que Essa edição De 97 Saiu quando A minissérie Comemorou 10 anos E tem Essa é das antigas Dessa revista Eu gosto de Informativas Essa foi A número 8 Da Wizard Foi a primeira Que eu achei E aí eu comecei A colecionar E recuperar o resto Antes eu tinha lido A número 4 E emprestado Ah que legal Isso aí Enquanto a gente Está conversando O pessoal Está falando aqui Já tocaram em Batman Messias Batman Piada mortal O pessoal Está aqui Comentando aqui E Já que Nisso Perguntaram aqui Para você Anderson Você tem algum Action figure Não Mas eu tenho aqui Uns Itens do Hot Wheels Quais Quais Você tem Do Hot Wheels Vou pegar Na ordem Eu lembro Que eu tinha Conseguido O Batmóvel Do filme Do Tim Burton Só que acabou Ficando na casa De uma Escunhada Então O primeiro Depois que eu consegui Foi Esse aqui Que é o do desenho De 92 Que é bem parecido Assim E estilizado Eu gosto muito Desse daí Da série animada Como eu estou Na ordem Depois eu tinha Achado Numa farmácia Esse Esse batmóvel Do filme Da Liga da Justiça Oh Um achado Né Esse é Show de bola Esse aí também Eu ainda quero Achar aquele Batmóvel Do filme Que às vezes Nas filhas Das lojas Americanas Acha No balanhão E bem barato Olha Eu vou contar Uma coisa aqui Para você Eu estive Com uns amigos No Armarinhos Fernando E Brincando Era eu E mais dois amigos Brincando Achamos Três bate-asas Do Do Animator Ah um bate-plano Isso Há poucos dias Eu achei Um exemplar Num Num bazar Olha aí Tá travando É essa mesmo Essa aí Que nós pegamos Lá É Foi num bazar Que aí eu olhei assim Aí dias depois Eu pensei Ah eu vou voltar lá Porque vai ser meu Se eu perder de vista Sei lá E aí por último Como eu falei Das áreas americanas Eu achei No cestão Especido Esse aqui Que parece Um carro de corrida Esse modelo aqui Legal esse aí também É Aí eu olhei assim O Fábio O Fábio Cristófone Que tá assistindo aqui Ele tem tudo Né Fabião Fabião tem tudo O Fábio é colecionador De Hot Wheels Eu já vi até Batmóvel Eu acho que Prateado Dourado Ah isso aí Tem bastante Tem bastante Ô Anderson Mudando um pouquinho De assunto Não Não vamos tocar Em Robert Pattinson Desses que estão Hoje Que já fizeram O papel de Batman Qual que você mais gosta No cinema Olha Como eu falei Aquele Batman Do Tim Burton Embora É A trilha legal O Batmóvel O Coringa também Foi marcante Eu não me incomodei Tanto pelo Michael Keaton Embora tinham dito Ah esse baixote Esse cara Que fez fazer a comédia Porque ele Mas Ele Soube segurar Pelo menos ele foi melhor Que o Paul Kilmer E o George Clooney O George Clooney É só o Wendel Aqui ó Que tá aqui assistindo Ô Wendel O Wendel É o maior Maior fã De George Clooney Lá Olha aí Olha aí Olha aí o Wendel A revista aí É herói ainda Outra revista Das antigas Olha aí Que legal Olha Wizard Show de bola Anderson Mas eu achei interessante A abordagem Que depois eles fizeram Com o Batman Begins Olha que legal O Bailey Tanto é que eu tenho Os DVDs Da trilogia do Lola Aqui Todos duplos Olha show de bola Hein Ô Anderson E você tá falando Do Michael Keaton Mas o pessoal Vamos lá Vamos lá As reclamações O pessoal reclamou De Michael Keaton Daí depois Eu vou falar assim As reclamações Que depois Não tiveram fundamento Reclamaram do Michael Keaton O pessoal gostou Daí reclamaram Deixa eu ver Quem agora Reclamaram do Heath Ledger Como Coringa Ah é O pessoal Amou Né Reclamaram Quem mais Ben Affleck Também reclamaram O pessoal reclama De muita coisa Né É O do Ben Affleck Vi que Visualmente Até Ele lembra bastante Do game E ficou aquele troço Menos armadura Que muita gente Também ficava De saco cheio Dizendo Ai que nem O do Christian Bale Armadura Aquelas placas Aí Visualmente ficou legal Mas eu fiquei Abismado Que quando ele Apareceu lá No BVS Ele pareceu O Batman Do início Assim Dos primórdios Que era um assassino Batendo os bandidos Passava por cima Arrebentava Caminhão Jogava caixa No crânio Do outro E aí Que isso Eu fiquei assim Quando eu tava no cinema Eu disse Hã? Batman 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 Superman É um filme Para poucos Anderson Tem um pessoal Aqui que fala Pra mim BVS É um filme Para poucos Ó Ismael Até colocou Aqui Batfleck Forever Olha só É E você não falou Aí Qual que é O que você Mais gostou Mesmo Foi o Michael Keaton Foi E o Christian Bale Também Christian Bale Também Cada um Tão fazendo Interpretações Próprias Entendi A trilogia do Nolan O que eu fiquei Meio com o pé Atrás Foi aquele lance Das forçações De base Com algumas Coisas da física Como aquele Tumbler Aquele bate-tanque Que pula Os telhados E aí Não caia Dentro de edifício De casa nenhuma Com aquele peso Todo É que os tetos Em Gotham City São reforçados Sabe São muito reforçados Lá É diferente É diferente Outra tecnologia Outra tecnologia Ô Anderson Tudo bem Você falou Do Batman Michael Keaton E o Bailey Agora Qual o filme Que você mais gosta Batman e Robin Não Batman e Robin Não Batman e Robin É só o Wendel Que gosta Você também ganhei Olha aí Seriado de 49 Esse é o de 49 É O de 43 Eu cheguei a achar Legendado no Youtube É legal ter essas coisas Você já assistiu Algum episódio? Desse de 49 Ainda não Mas eu comecei a ver O de 43 No Youtube mesmo E você sabe Quem é o Batman e Robin Aí no 49? Ah O de 49 Sei que tem O O Robin Que é um pouco mais velho Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? John John Duncan John Duncan Eu vou contar uma coisa pra você Que eu não sei se você sabe Eu entrevistei ele Olha Faz tempo? Entrevistei John Duncan O John Duncan Pra quem não sabe Pessoal Pra quem não sabe O John Duncan Foi o Robin De 1949 Eu entrevistei ele Tá Ele ganhou Uma camiseta Da Batbase Que eu enviei pra ele Ele ganhou Um livro Dicionário do Morcego Do nosso amigo Silvio Ribas Autografado Foi enviado Tudo pra ele Só que Eu ia trazer ele Pela Batbase Aqui para o Brasil Só que Infelizmente Por causa De certas Empresas Que não podemos Citar nomes Não quiseram Trazer ele Pra cá O que acarretou Foi que Como ele já estava Idade avançada Ele acabou Ficando doente E faleceu Pois Que coisa É Aqui O Brasil É sensacional Nesse ponto Aqui Félix O Félix Está falando Pra você Mostrar A entrevista A entrevista É comigo O Félix Está falando Ô Félix Depois a gente conversa Oi Vai Anderson Mostra pra gente Aí Anderson O que é isso aí Olha aí É a minissérie Do Que saiu pela editora Abreu Quer dizer A série Em quadrinhos Basada no desenho Do Batman Que saiu Até o número 20 O Félix Adora isso Quer dizer Eu também Mas o Félix Completou a coleção Olha aí Mostra aí Olha aí Olha aí Félix Cadê o número 1 Cadê o número 1 Anderson Olha aí Olha aí A número 1 Olha aí A última Que foi a número 20 Tinha até O encontro com o Superman Antes dele ter O desenho dele Olha aí Esse trato Eu acho muito legal Muito bom mesmo Que legal isso aí Anderson Muita coisa aqui Eu tinha até mostrado Nos vídeos especiais Que eu fiz Sobre os 80 anos Ô Anderson Então O que que é Deixa eu ver Olha Olha o Valquilmer aí É um quadro É um quadro Que eu ganhei De um amigo meu Fabiano Batista Que legal Que eu ganhei Na feira do livro De Porto Alegre Que teve um evento Mutação Olha que legal 2014 É legal isso aí Ô quem gosta Quem gosta do Valquilmer É o Ismael Ó mais uma herói aí Essa é das antigas Ô Anderson Ô Anderson Você tem um canal também O que que é No Youtube O que que é Isso É o INDF Studio Eu faço Como é que eu posso dizer Vídeo resenha Sobre certos filmes Certo Tem o Graphic Cine Que foi dividido Em segmentos Que até Falo de alguns Filhos antigos Certo Mais ou menos conhecidos Alguns recentes Como eu até falei Entendi Sobre os novos mutantes Aham Que eu tava fazendo até Junto com meu irmão Mas às vezes Eu faço sozinho Também tem a série Visão Videocast Que foi a primeira Que eu tinha começado Como se fosse uma série De bate-papos E depois acabou Que legal Que legal isso aí E você já falou Alguma coisa do Batman? Já Como além do Visão Videocast Sobre os 80 anos Que eu dividi Em mais ou menos Cinco partes Sei Aham Já falei sobre O Tirando As participações dele Que ele teve Até naquele A Morte e o Retorno Do Superman Certo Que foi adaptado Pela Warner Animation Eu já falei sobre Batman Ninja E também sobre O Batman Silêncio Legal Você tá falando Das animações Isso Falando em animações Eu até tenho Algumas aqui Como essa aqui Pode que você tem Mostra aí Que o pessoal quer ver Olha lá Aquele episódio triplo Do Superman Legal esse daí Os melhores do mundo Os melhores do mundo É Isso aqui Calando de Gota Já que eu falei De antologias Muito legal Isso aí também A DC A DC é de parabéns Com as animações Delas Esse aqui Que é bem violento Contra o capuz Vermelho Contra o capuz Vermelho Muito legal O que me deixou Meio assim Que eu vi Que alguns Desses DVDs Quando tinham sido Lançados em lojas Mesmo alguns Não sendo tão violentos Como esse daqui Por exemplo Ano 1 Saiu Censura Livre Mas acho que no máximo Teria que ter sido 12 anos E esse DVD Esse DVD Que tem O Curta da Mulher Gato Essas animações Da DC Não são pra criança O pessoal aqui Que tá assistindo Sabe muito bem disso Se fossem animações Da Marvel Até ainda vai Mas da DC Não são assim Pro público infantil Não Não sei se você Concorda comigo No que eu estou dizendo Isso aí Não é? Cavaleiros das Trevas Como eu falei Foi adaptado Cavaleiros das Trevas É show de bola Isso aí Duas partes Show de bola Ô Anderson Você pode não acreditar Mas nós estamos chegando Já no final Pois é Tanta coisa Você vê como é que é Passa rapidinho O papo é tão bom Tão gostoso Como eu sou Eu sou desenhista Eu até Ilustrei Uma capa Pra um zine especial Do Batman Begins Olha que legal Isso aí Que um amigo meu fez O Denilson Reis Ele publicava O zine arquivo Que era Coleção de recortes De jornal e revistas E Um amigo meu Escreveu Uma fanfiction Do personagem dele Encontrando O Batman Porto Alegre O Denilson Reis Não foi que esteve aqui Comigo Oi Oi Denilson Esteve aqui Do Chezine Não é isso aí É Eu até aqui Ó Eu vou até Quer ver Vamos ver Se eu acho Eu vou tentar Mostrar aqui Como diz o Ismael Ao vivo E a cores Deixa eu ver aqui Se está aqui Tem um envelope ali Vem aqui Vamos ver se está Ó aqui ó Tá aqui ó Chegou Ó Dezine Ó Pessoal Eu vou abrir aqui Ao vivo E a cores Tá Ô Ismael Ao vivo Que não é gravado Eu vou abrir aqui ó Ó O que chegou Que ele enviou Pra mim Vou até mostrar aqui Pro pessoal Você falou nele né Seu amigo Olha aqui ó Vou mostrar aqui Pra vocês O que foi enviado Então veio aqui ó Eu estava falando Do Chezine Ó Ele mandou o catálogo Do Chezine 2019 São os fanzines Que Ele faz Ó Tá Então ele mandou isso Vamos ver o que mais aqui Ó aqui ó Que ele mandou pra mim Denilson Reis Quero agradecer muito ele aqui Quem quiser adquirir isso aqui Se for É Apenas por e-mail Eu passo o contato Ele envia para o e-mail de vocês Tá bom meus amigos Agora se vocês quiserem Olha aí O Félix Se vocês quiserem Adquirir Isso aqui ó Batmanzine Eu fui aluno do HDR Olha só Feito né Esse desenho aqui Do Daniel HDR Olha aí Olha que show de bola Isso aqui Silvio Ribeiro Silvio Ribeiro De Pessoa Alegre Deixa eu ver se mais um Ó aqui ó Ó lá Para o amigo e grande fã do Batman Renato Abraços Olha aí ó Que legal isso aí Tá? Félix O Ismael O pessoal que tá aí Tudo Olha que legal Olha que legal Eu vou fazer o meu shampoo Pro Denilson É o seguinte Vocês querem isso aqui Digital Eu passo o contato dele Ele envia por e-mail Gratuitamente Agora vocês querem isso aqui Prontinho Imprimido Se eu não me engano Posso estar errado Com o E-View Porque vem aí do Rio Grande do Sul Né Anderson? É Custa 15 reais Tá? Mas Manda uma mensagem pra mim No direct Quem tem meu WhatsApp Manda mensagem Quem tem meu e-mail Tá? Eu passo o contato dele E vocês vão receber assim Ele ainda manda Autografado Tá? Depois Ó Depois eu vou querer um seu também Viu Anderson? É um desenho desse aí Autografado Claro Só pedir Então tá bom Não, já tô pedindo já Já estou pedindo pra você já Tanto é que Até fiz zines assim Que É estilo sketch Que Na contracapa Pode pedir o personagem Que quiser E aí eu faço Legal Então eu já vou pedir o meu Quando acabar aqui Eu vou conversar com você Olha aí pessoal Pode pedir pro Anderson também aí Tá vendo? Anderson Pessoal Quero agradecer você Muito obrigado por ter participado aqui Da Batbase Live Tá bom? Você quer mandar um abraço Pessoal? Por favor Claro Quero agradecer pelo convite Por ter Por essa noite assim Participar Da live E o pessoal também Que Até eu fiz o máximo possível Pra divulgar Pra convidar Atena Em grupos de WhatsApp Pra poderem assistir E Deixar os contatos também Que eu tenho o blog Pode deixar Visão Visão Ndf .blogspot.com Também tem o Instagram Que é o Arroba Anderson A N D F No Face Posso ser encontrado Como Anderson Um A A NDF Sendo que O NDF São minúsculos lá E Ah O canal A NDF Studio Que é o meu selo Autoral E No Face Também eu tenho os grupos lá Que é o A NDF Studio Onde até eu fiz a divulgação Da Batbase E O Rota Sonora Que é sobre música Legal Legal isso aí Ó Pessoal O Anderson tá falando Então Vocês Só procurarem Anderson A Como é que é? A NDF Isso Anderson NDF Instagram Youtube Facebook É isso aí Anderson Isso Olha lá O Rota Legal isso Anderson Anderson Obrigado mais uma vez Tá bom? Lembrando O pessoal que Toda terça Das 20h30 Às 21h Tem a Batbase Lives Aqui no Instagram É meia horinha só Por causa disso Ó Delay Travamento Que é o que ocorre aqui no Instagram Pessoal que já segue Já sabe disso Tá? Quem não conseguiu assistir No Youtube Vai lá no Youtube Agora E segue a gente lá Fã Clube Batbase Tudo junto Lá tem todos os Batbase Lives Até agora Tem todos os programas Batbase no ar Tem as Quando nós aparecemos Em programas de entrevista Eventos que nós fomos Tem tudo lá Pessoal Segue a gente lá Tá bom? Abraço pra vocês Até semana que vem Aqui no Instagram Mas sábado Estamos com Batbase no ar Com o pessoal do Power Rangers Não podem perder Abraço Obrigado Anderson Nada Até mais Tchau 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 Tchau